Garantir a inclusão. Essa é a principal razão da semana estadual da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que ocorre anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto. Os desafios são muitos e diários para as pessoas com deficiência. E na avaliação da presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, uma mudança é fundamental. É a atitude das pessoas, das autoridades e cumprir aquilo que está escrito, né? Porque inclusive essa semana ela tem como slogan superar barreiras para garantir a inclusão. E as barreiras não são só barreiras físicas, barreiras de acessibilidade, né? São barreiras também de comunicação, de educação e principalmente atitudinais. Então a gente precisa muito que as pessoas tenham atitudes realmente de inclusão. Para ela, os avanços conquistados ao longo do tempo é mérito da luta de cada família e de cada pessoa com deficiência. Cada um, eu sempre digo aos pais, cada família tem que lutar pelos seus espaços. Mostrar o que sabe, porque não adianta a gente ficar em casa e querer que as coisas aconteçam, né? As coisas têm que ir acontecendo. A gente tem muita dificuldade ainda, não resta dúvida. Começando pelas barreiras arquitetônicas, a gente tem muita dificuldade. Em Santa Catarina, 20 mil alunos com deficiência são atendidos em 197 APAES. A atual presidente da Federação Estadual traz da experiência na própria família os desafios enfrentados e as consequências das barreiras que ainda existem, mesmo com o avanço na legislação. Eu tive um filho aos 43 anos passados, hoje ele já é falecido. Então, a 43, eu também luto por essa causa, né? Não que antes não pensasse nela, mas quando você tem na família, você luta com mais afinco. Eu tenho hoje dois netos cadeirantes que não têm deficiência intelectual, mas que precisam das calçadas e das travessias para uma cadeira de roda. E isso a gente tem uma dificuldade incrível, né? E às vezes dessa acessibilidade resulta a não frequência ao local, isso gera a não frequência à escola, não tendo conteúdo, você não tem capacidade para trabalho, isso é uma roda.